Olha rapaziada, vou ensinar a tirar a melancia da casca, aí pega a faca e vai fazer isso A maioria das pessoas fala que é dificuldade toda Ó, chegou com a embalagem, faz isso aqui ó, melancia tá pronta Ó, explosão de sabor, isso aqui rapaziada dá pra dar de gelo Mostra aqui meus cámaras Uma melancia dessa aqui rapaziada, eu pago 20 reais, dá pra fazer 20 fatias 20 fatias vezes 4 vai dar 80, tiro 20 reais da mercadoria e vai salvar 60 reais pra mim Eu cortando 4 melancia dessa aqui, vai dar sabe foto pra mim 240 reais rapaziada Entendeu? 240 reais de louco Agora tem um abacaxi, tem um coco aqui, explosão de sabor, não ganha dinheiro quem não quer Olha rapaziada, vou ensinar a tirar a melancia da casca, aí pega a faca e vai fazer isso A maioria das pessoas falou que é dificuldade toda Ó, chegou com a embalagem, faz isso aqui ó, melancia tá pronta Ó, explosão de sabor, isso aqui rapaziada dá pra dar de gelo Mostra aqui meus cámaras Uma melancia dessa aqui rapaziada, eu pago 20 reais, dá pra fazer 20 fatias 20 fatias vezes 4 vai dar 80, tiro 20 reais da mercadoria vai salvar 60 reais pra mim Eu cortando 4 melancia dessa aqui, vai dar sabe quanto pra mim 240 reais rapaziada Entendeu? 240 reais de louco Agora tem um abacaxi, tem um coco aqui, explosão de sabor, não ganha dinheiro quem não quer Tchau 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 Tchau